São 7 horas e 37 minutos, descontentamento dos consumidores. Enel é campeã de reclamações em Fortaleza, vice-campeã da insatisfação dos clientes EAKG. Se o Carlos Silva tem essas informações agora no Alerta Geral. O que muita gente sabe e sente no cotidiano agora está em números reais que retratam o descontentamento com empresas que são responsáveis pela prestação de serviços essenciais à população. Um levantamento junto ao PROCON Fortaleza revela que a Enel Distribuição Ceará acumula o maior número de reclamações registradas na capital. Segundo o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, PROCON Fortaleza, desde o início do ano até o final do mês de agosto, foram registradas 950 queixas contra a Enel. Ao todo, o órgão de defesa do consumidor recebeu 7.440 queixas de clientes insatisfeitos com os serviços contratados ou produtos comprados. Os consumidores, tanto na capital quanto em cidades do interior, reclamam da demora no atendimento, de cobranças indevidas e do descaso da Enel. O descontentamento de moradores da grande fortaleza. Tem também outra prestadora de serviços que ao longo do tempo se destaca pela quantidade de queixas dos clientes. A vice-campeã em reclamações na capital é a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, Cagesse. O ranking tem ainda empresas telefônicas. As campeãs de reclamações entram na lista negativa do PROCON por questionamentos sobre cobranças indevidas, aumento no valor das tarifas, pedidos de serviços não realizados e demora no atendimento. Com redação do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Fala a verdade, jornalista Beto Almeida. Esses números do PROCON Fortaleza o surpreendem em relação a esse título merecido concedido a Enel? Muito pelo contrário, não surpreende, pelo contrário, entristece, porque você observar o seguinte, começando pela Enel, passando pela Cagesse e depois pelas empresas telefônicas, são três serviços essenciais, no qual o brasileiro mais especial aqui, a gente e o Ceará, vive o dilema e a contradição da má prestação de um serviço que nos custa caríssimo. Energia é um serviço muito caro, apesar de extremamente essencial. Água, para nós, então, nem se fala. Telefonia, então, idem. No entanto, durante essa pandemia, as reclamações que bordaram, pularam para a Enel, por exemplo, não são injustas. Primeiro, pela forma como foi feita essa cobrança, Aluzenor. Eu vou citar o meu exemplo aqui. Eu sempre cito nas entrevistas o meu exemplo, sabe por quê? Porque o meu deve ter sido exemplo de muitos cearenses. Durante a pandemia, eu me lembro hoje, claramente, 18 de março, a minha casa foi fechada, a minha família está no interior, em Palhano. Eu voltei a ficar, a habitar essa cidade de volta, praticamente, em maio. Sozinho? Sozinho. Não, eu vinha e voltava, basicamente, uma vez por semana, mas eu voltei a habitar agora sozinho em maio. No entanto, a minha conta simplesmente manteve o mesmo padrão, porque não estava ainda a pessoa a fazer a leitura. Com apenas uma geladeira ligada. Era, tudo desligado. E aí, simplesmente, eu tive que passar o período da pandemia todo tentando me comunicar com a Enel. Você conseguiu o comunicado com a Enel? Você conseguiu a resposta? Reduziu a conta? Um único mês. Era para ter zerado. Zerado, porque eu não entendi ainda como é que eu passei 18 de março a abril, aí eu voltei no final de maio e eu paguei, todos os meses, praticamente, tarifa cheia do que eu costumava pagar. Porque eles faziam a cobrança pela média, porque não iam lá fazer a leitura do que estava realmente sendo registrado. Jornalista Beto Almeida, os números do PROCON, Fortaleza, repito, que retratam apenas a realidade da Enel na capital, mostram também que essa insatisfação se estende a toda a população do Ceará. O seu depoimento é real e nós temos recebido com frequência denúncias e queixas dos consumidores, tanto da Grande Fortaleza quanto do interior do Ceará, em relação a abusos no valor da conta, a esse exemplo que o jornalista Beto Almeida acabou de citar, que é uma cobrança indevida, porque você desliga os equipamentos dentro de casa e, no caso do exemplo do jornalista Beto Almeida, apenas uma geladeira ligada e a Enel manteve a mesma conta, o mesmo valor. Isso se repete com quase todos os cearenses clientes da Enel. E é uma situação que é real também para os consumidores do interior do Ceará. Então é importante que você, cliente, que você, consumidor, consumidora de energia, não se desanime. Faça como muitas outras pessoas que batem a porta dos órgãos de defesa do consumidor para reclamar. E aí a Enel tem que dar resposta e acabar com esses maus tratos aos consumidores de energia elétrica no Ceará. Mas a Cajés também não ficou atrás não, viu? Não, não é diferente, Beto Almeida. Lembre-se que o nosso... Eu paguei a mesma coisa, eu consumia, como se durante toda a pandemia, casa fechada, eu estava consumindo lá a minha meta, que era de 12 metros cúbicos. Eu não sei como, mas estava lá, consumindo. E sobre a Cajés, você lembra, jornalista Beto Almeida, que o nosso correspondente Alverne Lacerda entrou algumas vezes aqui no Jornal Alerta Geral para falar sobre a insatisfação de consumidores, principalmente de empresas, hotéis, que estavam tendo um consumo, mantendo a média de consumo, mas a conta lá em cima. Depois de dois, três meses de reclamações, inclusive aqui no Alerta Geral, a Cajés se acordou e tratou com mais respeito os consumidores no município de Itauá. Tem aqui também um recado do Diasis Lira, que vem lá da Guaraciaba do Norte. Ele manda aqui, Beto, um extrato de conta da Cajés, dizendo o seguinte, olha, em Guaraciaba, em algumas áreas, falta água há mais de dois meses e veja os valores das contas do cliente. O mesmo valor, jornalista Beto Almeida, está aí, o nosso... Para quem nos acompanha pelas redes sociais... O absurdo. O valor da conta repetido, valor de 105 reais, com vencimento agora no dia 5 de outubro, e 3 de setembro, nesse intervalo, o mesmo valor da conta sem água na torneira. É um absurdo, é um descaso, que você, consumidor, precisa sim continuar denunciando e cobrando mais respeito da Cajés e da Enel aos seus direitos como consumidor.